Máquina já limpa, vamos para a montagem Já foi toda lavada no peru Estamos hoje aqui com a Serra Mármore da Maquita Modelo MCC 400 220V Ela tem 1300W 1300 não, desculpa 1200W 1200W É uma máquina muito boa O cliente chegou com ela reclamando do barulho Ela está com um barulho estranho A gente vai abrir ela aí para ver o que está causando esse barulho Vou ligar ela aqui para vocês escutarem o barulho Esse estralate está bem melhor Vamos abrir ela Aqui está com cara que é rolamento quebrado Mas a gente só tem a certeza depois que abrir Acompanhe o vídeo aí até o final meus amigos Que vocês vão gostar do vídeo Aprenda como desmontar, lubrificar, fazer a limpeza Acompanhe aí até o final Que o vídeo vai ficar top Vamos para o vídeo Vamos lá, vamos começar Tirando as escovas de cavão Sempre quando você for desmontar uma máquina meus amigos Tira logo a escova de cavão Sempre pela parte de trás Esse cavão Ainda roda Mas vai ser substituído O outro lado Já deslizar aqui A fenda que tem Está vendo Que a chave já não pega mais Quando acontece isso É porque alguém deixa a chave girar dentro Quando vai remover Mas com um jeitinho Dá para a gente Remover Sempre quando for abrir Nunca deixe Essa chave girar aqui Porque vai quebrando Está vendo o jeito que fica O cavão vai ser substituído Agora eu vou tirar Esse parafuso aqui Que segura a base Esse parafuso aqui é o que faz o movimento Da base Para você regular a altura do corte do disco Aqui também essas Peça da frente Parafuso rosca ao contrário O parafuso está novo A flange também Tem vezes que a rocha Você só consegue tirar com o alicate Está vendo Na hora que ela trava Aqui Tem um anelzinho O-ring Mas essa aqui já está faltando Não tem Agora vamos remover Esses três parafusos Para a gente ter acesso O rotor induzido É um parafuso estrela Parafuso estrela Esses três parafusos É o que segura A carcaça do motor E a da engrenagem Na verdade É o fechamento da máquina Removido Os três parafusos Só puxar E já vai sair Tira esse porta poeira Olha como está suja Essa máquina Olha a sujeira Que está dentro Vamos ver aqui Como é Ela já Caiu o pino Que tem aqui Fizeram a gaviara Botaram Um arame Um fio De cobre Que é para segurar Essa base Aqui é um parafuso E o rolamento Que está quebrado É esse aqui da frente Deixa eu tirar aqui Essa porca É chave 10 Chavezinha 10 Deixa eu ver Se a gente consegue tirar Aqui sem botar no torno Está afogada Quando você for colocar Ela rocha bem Está com uma folga Deixa eu tirar aqui Essa blindagem Para ver se a gente vê A parte das esferas Olha como é que está Aquele barulho É as esferas soltas Está vendo que as esferas estão soltas Tudo solto O rolamento quebrou Por isso que fica aquele barulho Porque a esfera Já fica uma querendo passar Por cima da outra Quando o induzido está rodando O defeito da máquina Só o induzido da frente Do rotor O de trás está bom Vamos fazer a substituição Eu faço outro vídeo Mostrando a troca do rolamento Mas se você tem uma máquina Dessa fazendo esse barulho Desmonta ela toda Dá uma verificada nos rolamentos Esse barulho só faz O rolamento quebrado Ou a engrenagem Com os dentes Quebrado Que essa engrenagem aqui É o que corre em cima Dessa outra aqui Essa outra aqui da frente Para você ter acesso A essa daqui Você tira esses dois Parafusos e é só puxar Você vai ter acesso No caso aqui É só a substituição Do rolamento E as escorras Olha Mexendo aqui Olha Quebrou-se todo Muito obrigado Meus amigos Depois eu volto A fazer o vídeo Mostrando a montagem Está vendo que chegou Até a roçar no induzido Se continua Queima o induzido Vamos para a montagem Já foi toda lavada No queroseno Foi compradas as peças Rolamento Parafuso O anel O jogo de cavão De escova Ou pá E esse pá De As tampas Dos cavão Que é a deles Está aqui Está tudo quebrada E essa flange Também Que é Está lisa Não pega mais a chave Essas são as peças Que vão ser substituídas E aqui são as peças Que foram compradas Vamos para a montagem Acompanhe até o final Vou mostrar para vocês Como trocar o rolamento Vamos colocar ele ali Na prensa Volto para O rolamento no lugar E vamos para a prensa Aqui na prensa Aqui na prensa Eu coloco ele assim Colocou Só impressar Ele vai Descer Quando chegar no canto certo Ele topa Topou Vou tirar aqui Para colocar O parafuso Parafuso Que eu não tinha colocado Estava faltando Esse parafuso Consegui esse Vou botar aqui No lugar Show de bola Arrochada nele Isso Agora Está certo Colocar Induzido Agora Vamos vir Para essa parte Aqui Colocar A tampazinha Do cabo Do punho São quatro Parafuso Philips Vou apertar ele aqui E volto já Todos apertados Agora Vamos colocar A parte Do rotor O rotor Porta poeira Só encaixar Vira Para colocar Esses três Parafuso Esses três Parafusos Aqui É o Fechamento Da máquina Só apertar Aperta bem Todos os três Apertados Confere Se está Livre Vamos Vim com O parafuso Aqui da base Que regula A base A máquina Já está Quase Montada Colocar Colocar Aqui As escovas De cavão Procura A posição Dela Faz Esse movimento Para você Para você Sentir Se ela Está Batendo Embaixo No rotor Que as vezes Ela fica Travada Aí não Faz o contato No induzido Na hora De apertar Não deixa Girar É um Conselho Do amigo Se não É prejuízo Depois Quando for Tirar Vai ter Que quebrar Aí fica Mais Caro Colocado Vem aqui E olha Se não Está Enganchando Esse anel Oring Que não Tinha Vamos Colocar Com a chave Você coloca Ele para o lugar Vem com a flange A de cima E o parafuso Rosca contrária Se você botar Assim Não vai pegar Tem que ser o contrário Está vendo Rosca esquerda Que o pessoal Chama Mata montada Agora vamos Para o teste Vamos lá É hora Da verdade Máquina Funcionando Normalmente Meus amigos Muito obrigado A todos Que acompanharam O vídeo Até agora Só tenho Agradecer A vocês Se esqueceu De apertar O like Deixa ele Para nós Isso ajuda Muito O Youtube Recomendar Nossos vídeos Se você Não é Inscrito Se inscreva No nosso canal É só apertar Nesse nome Embaixo Escreva-se Apertou Você vai acompanhar Todo o nosso trabalho A gente tem Bastante vídeo No nosso canal Valeu Tchau 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 Tchau